O Lido de Equidade Racial inaugura um seminário pioneiro que vai trazer como tema Diversidade Racial nas Organizações. Estratégias para uma transformação sustentável. A final desse seminário que a gente quer não é discursos eloquentes, e sim um compromisso coletivo de ação concreta e efetiva. Existe um provérbio africano que ressoa fortemente com a essência desse encontro. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Então vamos todos juntos criar um movimento que transforme os ambientes corporativos nas empresas em espaços de inclusão genuína, onde a equidade é regra e o sucesso não é apenas medido por números, mas pela diversidade de talentos e oportunidades. E concluir esse seminário trazendo todos para se transformarem em uma força motriz que possa, de fato, ter uma narrativa que mude a excelência da diversidade como padrão, para que a gente possa, de fato, transformar as organizações brasileiras e motivar dessa forma com que o Brasil e o mundo possam valorizar sempre a diversidade como um padrão de sucesso, buscando esse desenvolvimento socioeconômico, buscando, sim, ser empresas e organizações mais inclusivas, equitativas e sustentáveis.